Gente, agora é a hora de derrotar o John Seed. Simplesmente a hora de derrotar o John Seed. Hello, John. Medo. Esse cara é louco, tenho medo dele. Vamos lá. Oi. Ai. Toma. O que o John Seed quer da vida? Fala. Fala pra nós, John Seed. Não se mexa. É pra dizer fúria aqui, não ira. Pecados requerem exposição para serem absolvidos. Se escondermos nossos pecados, escondemos quem somos. Você não vai mais se esconder. Seu verdadeiro eu será derramado neste chão à vista de todos. Perfeito. Se Maomé não vai até a montanha, a montanha vai a Maomé. Vamos começar. Eu trouxe um porto amigo para sua expiação. padrão. Nossos devotos. Estamos aqui reunidos para testemunhar. Padrão. Seu filho é da puta. Padrão. Vamos tentar isso de novo. Nossos devotos. Estamos reunidos aqui para testemunhar. Nossos devotos. Estamos aqui para testemunhar... Aqueles dispostos a expiarem seus pecados. Aqueles dispostos a expiarem seus pecados. Você, Nick e Ryan, vai pôr sua mão sobre a palavra de Joseph. Você, Nick e Ryan, colocaram... Oh, caralho. Não. Eu nunca vou me render a esse psicopata. E aí está. A avareza. Sempre pensando em si mesmo. E aí está. Nick? É. Sim, eu vou espiar. Esse é o poder do sim! O poder de lavar seus pecados. O poder de se libertar. Você, agente, colocará sua mão sobre a palavra de Joseph? Você, agente, colocará sua mão sobre a palavra de Joseph? Renunciando aos seus pecados e às suas transgressões? Renunciando aos seus pecados e admitindo suas transgressões? Diga sim! É só uma palavra. Tem como falar não, né? É. Tá, de cima. Arma! Atira! Atira! Vai! Levem o Jun pro rancho! Vai! Vai! Ai, desculpa! Gente, cadê minha arma que vai ter aqui? Eu vou deixar a igreja. Eita! O cara explodiu. Ah, tem que entrar na torreta do veículo? Queria comer o velho. Vamos, agente! Tá esperando o quê, porra? Onde ela tá fugindo? Depressa, agente! Vamos! Acho que ele puja! Simbora! Vai! Ai, ele nasceu o carro aqui! Ele não precisa ficar assim. Eita! E é isso que você tem que super poderes voar. Entrado! Ei, ei, atrás, fogo neles, tenta furar os pneus deles Alvo amizade Avançando pra atacar geral Tem mais vento, eles não desistem Cuidado, avião Eu destruí o avião, eu destruí o gente que está atirando a gente Acertei um, mas acho que ele não vai cair Tá quebreando Cadê o outro? Não vi ninguém na frente Eu vou ter que subir em cima do avião dele Pegar o avião de alguma pessoa para ir atrás Porra de decolar, a gente Tá bom Parça, é o Nick Eu não vou deixar aquele filho da puta sair impune Eu posso pilotar se você quiser Não, Nick, já peguei, já Eu vou atrás dele Nick, se ele está todo ferrado Cortar pedaço da pele dele Ele vai querer atrás do John Não Ele destruiu o avião de John O pai te deu uma chance de salvação E você a jogou pela janela Veja só o que você fez Veja a ira Que você é de curar para mim Você tem que diminuir muito a cidade Oxi Você vai fugir de novo? Onde? Quem que atirou em mim? O avião dele? Será que atirou em mim? Foi eu ter morrido? Eu não vi Só vi que ia explodir, meu Parça, é o Nick Eu não vou deixar aquele filho da puta sair impune Eu posso pilotar se você quiser É só chamar A pecadora está ali em baixo O pai te deu uma chance de salvação E você a jogou pela janela Veja só o que você fez Veja a ira que você causou E você a jogou pela janela Poderia ter nos ajudado a criar um paraíso? O futuro Mas vocês querem queimar tudo Fora, destrua Quanto esperar Rebala A CIDADE NO BRAS famously Cadê o valsinho? Falta pouco Está começando a se lançar a jadeira A gente está começando a se lançar a jadeira Falta um piquinho para ele cair Um piquinho Caiu Pegue a chave de John City Vamos atrás dele Agora John Matei John City derrotado Matei o John City Gente Não acredito Prazer Obrigada E se o Joseph estiver certo Você já parou pra pensar nisso tudo Todo mundo acha que ele é louco Mas não é Olha ao seu redor Este mundo está no limite Dá pra sentir Em seus ossos Veja as manchetes Veja quem está no comando Você quer essa chave Você acha que está salvando pessoas Mas elas já estão salvas Nós tínhamos Um plano Você não compreende Não acredita Não se importa Que Deus Tenha piedade Dessa alma Passou também Você está precisando Pegue a chave do banco Com o John Mira Olha o tiro Gente Não sei o que dizer John City aterrorizou este vale Por tanto tempo Nunca pensei que um dia Eu veria o seu fim Mas não comemora ainda A Hudson E todos os outros presos No bunker do John Precisam ser resgatados Vou reunir todos Que conseguirem E nos encontramos lá Mas precisa ir agora Não há como saber O que o portão do Éden Vai fazer com eles Depois de tudo isso A qualidade da misericórdia Estará no próximo episódio Vejo vocês lá Só pra te avisar Temos equipamentos novos Nas lojas Talvez você queira conferir Vejo vocês lá Até o próximo episódio Até o bunker do John City Falou